Davi, você vai mimir? Sim. Sim? Ah, você vai mimir. Por que você está segurando a espada? Dá para a mamãe guardar? Não. Dá para a mamãe guardar? Guarda. Guarda. Você vai dormir com a espada? Guarda. O que? Você vai dormir o que? Vai dormir com a espada? Você gosta tanto da espada assim? Hein? Fala com a mamãe, fala. Você é lindo? Davi. Davi. Você é lindo? Tá com soninho. É? Você vai mimir, meu lindo? Que lindo, vai mimir. Fala boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Durma bem. Fala? Então tá bom. Tchau, beijo. Durma bem. Dá tchau para todo mundo. Dá tchau? Tchau. Dá tchau. Não quer nem dar tchau. E deixa eu guardar a espada então. Guardar a espada. Deixa eu guardar. Você vai dormir com a espada? Vai? Você gosta da espada? Não quer conversa, né? Davi tá com sono, gente. Olha como ele é quando tá com sono. Tá vendo? Né, Davi? Tchau, 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 gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.